Música Que levado trago comigo Que cantá-lo não consigo Sem em ti amor pensar É fogo feito ciúme Que me queima como lume O fado que ando a cantar É fogo feito ciúme Que me queima como lume O fado que ando a cantar É ela, a marina que queima E este fado que ainda teima Nem ser teu, apenas teu Queima tudo à sua volta Chama-te amor e revolta É sim o fado meu Queima tudo à sua volta Chama-te amor e revolta É sim o fado meu Eu canto pensando em ti Um poema que aprendi Um fado feito ilusão Vou cantando ao Deus dará Pois eu sei que apenas há Cinzas no teu coração Vou cantando ao Deus dará Pois eu sei que apenas há Cinzas no teu coração Muito obrigado Obrigada 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 Obrigado.